E aí Oi Oi Pode puxar o que? Puxar eu? Não, é, prova o negócio Puxe Ah, eu baixo, eu procuro o pacote lá no TS3 No site do TeamSpeaker Lá tem um monte de ícones É de graça, só baixar Aí quando terminar a sala aqui eu mando Beleza? É o O nome dele O Black arrumou um TS pra nós Aí ele já, ele tinha um TS Aparece com um amigo dele, da parte lá E arrumou de graça pra ele Aí ele vai, já mudou E aí tudo certo lá, aí eu vou começar a colocar os ícones Ah, beleza, daí eu mando pra sei lá Ai Morri Tá muito lag, velho Ué, como, oxe, como assim eu morri de barra atrás do bagulho aqui? Eu patei tudo dentro Ué, mas como assim, não, calma aí, não Atravessou, não Não Se tivesse acertado na cara Tinha sido headshot, mas não acertou Porque eu agachei Eu agachei lá, não, acertou na cabeça Mas eu não pulei, cara Eu agachei Mas apareceu tu aqui Eu tava agachado Ah, não, mano, porque quando começa a fazer sala de inscritos meu ping sobe, mano Vai tomar um c... internet lixo Só falta cair, porque vai começar a chover aqui Minha mente é pior que a Azul, mano Nossa, até que puto medo Tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí Meu Deus do céu Quase, hein, Cauê Quase, hein O que? What? Ô, o cara vai defusar o C4 Corre Relaxa, fica bom Vai, corre, 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 corre Ele tá, ele tá aí Boa Boa, hein, Matthew Só na vida Nossa, esqueci de ficar contra pra matar o David Eita, porra Mano, tem uns caras travando aqui pra mim A sala já tá cheia 22h42 Ah, agora tá cheia Você não viu o vídeo, não? Né, eu esqueci, eu sou, tu... Eu tenho Alzheimer Vem cá, vem cá, vem cá, vem Errou Vou morrer Caraca, tem um lag de MG3 aí, tá me levantando toda hora Nossa, velho Esse lag de MG3 é... 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 Davi ou David, não sei quem entrou no TS Jogar de AK mesmo Pô, o Golinho já jogou com nós não, é? Não sei Barijunjo Channel A internet caiu e voltou rapidão Calma se diz, Calê Só sei que não é você nem sabendo saber É Boa time, boa Parabéns Ah, para Mano, não é sério Mano, sem querer zoar velho É sério, quando eu joguei Vocês viram ali né mano Mano, eu joguei a maior parte da sala ali E o ping não oscilou Só foi criar a porra da sala aqui Essa bosta começou a oscilar Vai tomar no cu mano Ô internet fila da puta Calma Deus Calma A manhã tava de boa Nossa boa MF Carai Ele papou meu kill Papou meu kill Papou meu kill Papou meu kill Obrigado Pula um cara aqui mano O que é doido? Porque não tem ninguém Meu Deus Cara vem papando Ih, deu ruim Tu cego Ah mano, é matar o devido Cê é 99 de porra Música Caralho, é uma sacada Pulou um cara aqui mano Eu vi um cara pulando aqui não mas calma aí o carinha tava o carinha tava sem 15 de hp e tipo assim eu descarreguei o pente inteirinho para matar ele e me dá salva de brabo aí a minha é não tem um cara de milha 3 ali ó a minha não 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 tá igual um monte lá não dou golias me dá isso aí não dou o cara vai defusar pelas costas o cara vai defusar pelas costas a morrer 75 luton games a viado com esse papo é só costa 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 a manhã 368 grava na sala 2 essa primeira sala ó 75 de ser eu a gente não é nossa caralho vem mf tá dominando a partida só ele que matar esse viado e tu mano eu vou eu vou para isso aqui quando tá da hora eu quero ver alguém matando na faca ó da onde que esse cara tá na caixa eu ensinei ele não sei ele tava achagado olha o cara lá o cara lá o cara lá o cara lá a moleque papei papei tem mais outro tem mais outro pé do sessenta e seis poxa desculpa agora é que eu sou paolo tenha um roubo isso não qual é a mão esse não ó mano ele se ele está disputar dinho agora na moral esse então esse está foda Sai, 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 tomou no cu Se fudeu Você acredita que eu tava tentando jogar C4 fora? Nossa, cara, eu tava fazendo a mesma coisa Passou, passou um lá no corredor, lá, ó Peguei um aqui na faca, cabrões O mestre só pega o cara na faca inativa Tem um inativo? Tem Oi, Nike, Nike Ah, papei Papei Ninguém catou na faca aqui ainda? Não, mano, ninguém catou na faca, que mancada Cusagem, isso não, isso é cusagem Tem que matar na faca, parças Ah, veio dois, velho O outro tirou tudo... O outro tirou tudo... Nossa Por que não catou na faca, velho? Tava de costa O José Mário O José Mário me pede muito, muito salve, mano Ele pede salve, salve pra você, José É nóis, é nóis Que você tá no meu coração, tá ligado, mano? Valeu, aí, falou E até o próximo vídeo, é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau